Eu estou fazendo esse vídeo de fotos em homenagem a uma viagem, a praia, fico feliz em viajar ao lado da minha família e hoje eu vou demonstrar que tudo que eu passei aqui nessas fotos gravado nesse cd, juntamente com a minha esposa também, fala meu irmão Ai Fernanda